Eu acho que muita gente também. Quem aqui gosta do Mussum? Mussum, cara. Foi um dos comediantes mais amados do Brasil. Ih, eu tenho a fé. Você lembra do Tenha Fé? Nunca tenha medo, tiquindinha, tiquindem, do seu inimigo, tiquindinha, tiquindem, quando não é você que começa a brigar também no caralho de de cabeça a baixo e bem danado Pois nem tudo que cai do céu é sagrado Ih, pois nem tudo que cai do céu é sagrado Para que este bata Fecha a praia descoberta Uma onda vai Toda onda vem Não fique triste Seu amor pode fim também Não fique triste Seu amor pode fim também Aí então você vai me dizer Se eu tenho razão, sim ou não Pois é por experiência própria E eu perdoei o meu coração Infeliz no jogo Infeliz no amor Saúde e felicidade É, o meu sim E amanhã O lindo dia vai nascer É, o meu sim É isso aí, minha gente Muçum Memória boa Boa e leve Gostosa É Boa memória Boa É, que legal Muçum Passou E semeou alegria No coração simples De muita gente E semeou alegria E semeou alegria